E aí galera, meu nome é Ademir, esse é o canal Oficina na Sala, esse canal é um canal de artesanato com madeira, é de bricolagem, faça você mesmo, eu faço bastante coisa aqui, eu tornei madeira, faço banco de madeira, faço tábua de corta carne, faço tabuleiro de xadrez, faço várias coisas com madeira e também faço obra, que é a minha profissão, trabalho de pedreiro e hoje o vídeo vai ser de uma obra, eu troquei o piso de um apartamento, era cerâmica, pus porcelanato lá e ficou um serviço bonito. Durante o vídeo eu dou algumas dicas aí, então se assiste aí, e se você não é inscrito no canal, assista os outros vídeos do canal, se inscreva no canal para me dar uma força, deixe um like e compartilhe esse vídeo, beleza? Então é isso aí, vamos lá para o vídeo, fica todo mundo com Deus e muito obrigado. Então galera, aqui nós vamos começar uma obra aqui hoje, eu estou filmando aqui, nós chegamos aqui hoje e pegamos como está aqui, veio um rapaz aqui e começou a fazer o serviço, negociou com a proprietária do imóvel aqui, e começou a fazer o serviço, ele arrancou o piso da sala, arrancou o piso do quarto do casal e começou a juntar entulho e ensacar, eu acho que ele viu que ficou muito apertado, eu não sei o que aconteceu, ele abandonou aqui o serviço, disse que não dava para fazer, então ela me chamou aqui por uma indicação de outro cliente, ela me chamou, eu vim, negociei com ela, fiz o orçamento, ela aprovou e hoje a gente vai começar aqui o serviço, a gente vai trocar todo o piso desse apartamento, tem um apartamento pequeno, vocês vejam que aqui é a sala, ele deixou dessa forma aqui, tem esse banheiro para trocar, a cozinha, aqueles quartos eu não abriu porque tem um rapaz trocando que vai sair para trabalhar e tem essa cozinha, a cozinha e o banheiro eu vou colocar piso sobre piso, porque eu já examinei e o piso está consistente, está bom, então eu vou colocar por cima, porque ela pediu para nivelar o piso do apartamento e vai ficar mais alto, porque eu já tirei o nível mais ou menos e vai ficar mais alto, então se eu tirar da cozinha também vai ficar um dente muito grande, então colocando piso sobre piso diminui um pouco essa diferença, então aí a gente já está tirando o nível, eu estou usando fita creque porque tem o guarda roupa, ela não pode desmontar esse guarda roupa, ele está com moldura de gesso em cima, na parte de cima dele, ela não quer que tire, então eu vou dar um jeito de fazer esse piso com o guarda roupa no lugar, então aí a gente já está fazendo aqui uma massa, você vê que tem que fazer de pouquinho, porque é muito pequenininho aqui o apartamento, mas vai dar para trabalhar bem aqui, aí a gente já nivelamos, já estou fazendo as mestras e é isso aí, vamos indo aí, conforme for rolando o vídeo aí, eu vou narrando para vocês aí, né? aí já era duas e meia da tarde do primeiro dia, eu já estava terminando de fazer esse quarto e não dá para começar na sala agora, eu vou começar na sala agora amanhã, eu vou embora, isso aqui só pode trabalhar das dez da manhã às quatro da tarde, então hoje já é outro dia, aí eu estou fazendo uma sala, filmei aqui um pedacinho também para mostrar para vocês que a gente jogou bastante água e cimento no chão para poder agarrar que o outro piso estava todo solto, soltou com a massa e com tudo aqui, quando eu for arrancar o piso do quarto lá, vocês vão ver isso aí, então eu filmei mais um pedacinho do contrapiso aqui para vocês saberem como é que a gente faz para reforçar, essa parte aqui eu também filmei para vocês verem que eu não tenho nem onde fazer a massa, eu já estou no finalzinho do contrapiso aqui da sala e faltou um pouco de massa, eu não tenho como, eu tenho que fazer aqui mesmo, vou até destruir as pontas das mestras e tal, e é assim, é só para vocês terem uma noção de que o apartamento apertado também dá para fazer o serviço, você vê que eu esvaziei aquele quarto que vocês viram no começo, coloquei tudo na sala, estou esvaziando ele ainda e nós vamos começar a quebrar lá agora, o menino está com dor nas costas aí porque a caixa desse porcelanato pesa 46 quilos cada caixa, é pesado e tudo que se faz aqui tem que mudar tudo de lugar, então aqui eu vou começar a arrancar esse, vou arrancar hoje esse piso aqui e o piso do outro quarto e amanhã a gente faz os contrapisos aqui, então é isso aí, vocês estão vendo aqui, a única coisa agarrada que tinha aqui era o rodapé mesmo, porque o restante está tudo solto, eu filmei um pedacinho aí só para vocês verem como está saindo a cerâmica, aí o menino já vai mostrar como a cerâmica sai com facilidade, essa massa se descolou da massa, mas você vê que a massa, o martelete nem força não faz, é que eu tirei o som da máquina para poder fazer a narrativa, agora nessa próxima peça que ele vai arrancar, ele vai virar a peça para vocês verem como está saindo, o piso todo está saindo assim, dá uma olhada, fica direto na laje do prédio, aí então tem que ser feito o contrapiso, não tem jeito, e tem 5 centímetros fora de nível esse apartamento, aí nós já tinha acabado de fazer os contrapisos lá dos quartos e o da sala, e a gente precisou cortar um pedaço da porta, eu estou mostrando para vocês aí que se você for fazer, você vai encontrar esse problema aí também, aí eu colo aquela fita ali, umas 5 voltas de fita crepe, que é para poder a máquina não desfoliar a porta, e minha máquina já está meio cansadinha, você pode ver o fogo reflete no verniz da porta, do carvão, é porque já essa maquininha já trabalhou muito, já está na hora de aposentar, e ela é fraquinha, então o carvão já não está muito bom, mas é isso aí, se estiver gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixa um like, compartilha o vídeo, ativa as notificações, aí galera, eu decidi alinhar primeiro, fazer uma afiada alinhada na sala, de fora a fora da parede da sala, e para poder dividir para dentro dos quartos, porque apesar de ter soleiro em todos os cômodos, eu vou colocar o alinhamento do rejunte, alinhado com tudo, com alinhamento só, para ficar um serviço mais bonito, então é isso aí, agora eu vou colocar umas peças aqui, vou usar cunha, os niveladores, eu vou aprender algumas qualicates aqui, para quem não tem conhecimento, ver como é feito, e depois eu vou dar uma sequência de algumas pulando, só colocando as peças no chão, para vocês terem noção de como foi feito, aí a gente já vai direto para os cômodos já pronto, para vocês verem como é que ficou a coisa, e se estiver gostando do vídeo, deixa um like para ajudar o canal, se inscreva no canal se você não for inscrito, e ative as notificações, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? vocês vejam aí, que se trabalhando com contrapiso novo, feito pela gente mesmo, a peça que você coloca, ela fica ajusta, que é uma beleza, se trabalha com a massa bem grossa, e a desemperadeira de 12 milímetros, os dentes, aí fica legal, você põe, ela já senta legalzinha, eu dou sempre umas batidinhas com o martelo, só para os pequenos ajustes, você vê que eu estou trabalhando em menos de a metade da sala, aí nós já passamos para o quarto, eu estou colocando a soleira, eu gosto de sempre conferir direitinho, porque soleira ficou torta, no outro dia você não tem como tirar mais, aí vocês veem que eu já comecei com o recorte aí, para dar o mesmo alinhamento, você vê que fica bonito, independente de ter a divisão da soleira, mas eu acho que fica legal assim, acho não, deve ser o certo de se fazer, você vê que o quartinho é pequeno, eu estou trabalhando com o guarda-roupa no lugar, mais para frente do vídeo aí, você vai ver que o outro lado do quarto, está tudo cheio de material, está vendo, é terrível, aqui no máximo que você consegue fazer, é duas fiadas, aí eu coloquei essa estrelinha aí, para vocês verem que, você trabalhando com carinho, ele vai ficando alinhadinho, você não tem problema mais para frente, de alinhamento, e eu costumo trabalhar com esse nivelador, eu uso o nivelador aí, no caso, nesse material, o fabricante pede 2 milímetros de rejunte, então eu uso o nivelador de 1,5, e no meio eu coloco uma estrelinha de 2, que é para ficar bem ajustadinho, bem legalzinho, e não prender quando a gente for tirar a cunha, então é isso aí, é assim que está ficando, esse foi o primeiro dia de assentamento do porcelanato, o porcelanato, eu consegui fazer essas duas fiadas, que foi o que deu, inclusive agora é 2 e meia da tarde, então eu poderia trabalhar mais, mas eu não tenho como trabalhar mais, porque eu não tenho como tirar aquilo de lá, e pôr para cá, então agora eu vou dar continuidade amanhã, amanhã eu pretendo colocar mais uma fiada aqui, e terminar dentro do quarto, e para poder em cima dessas duas fiadas, eu pôr o sofá, para ter condições de terminar a sala, então hoje já é o outro dia, já 3 e meia da tarde, eu consegui terminar o quarto lá dentro, eu vou mostrar aqui para vocês, como ficou, a soleira bonitinha, os recortes, ficou bem alinhadinho com o guarda-roupa, eu coloquei uma proteção de plástico ali, para não umedecer o MDF, e não inchar o MDF dela, e é só o piso que eu encostei, lá perto, como ele tem a porta, eu deixei a beiradinha do piso, deixar só a massa esparramar lá para baixo, ela quase que nem encostou no guarda-roupa, mas ficou filé, do jeito que eu calculei, então aí já é o quarto, o rejunte está seco, por isso ele fica assim meio escuro, ele está seco não, ele está molhado, eu joguei uma fita, para vocês verem como é que fica, o alinhamento dele, agora eu joguei uma moeda também, nessa posição, joguei de outra posição também, para você ver que a moeda, corre retinho, aí eu já terminei a sala, terminei o outro quarto, esse é o último quarto, que tem para colocar piso, aí eu estou colocando também, aí a soleira, e vou fazer esse quarto, hoje com piso, aí amanhã, eu rejunto, os dois quartos, coloco as camas para cá, vai ficar só o sofá, e o sofá eu empurro, passava para um canto, faço a sala, de rejunte, e assim vai levando, é meio complicado, mas se tiver um pouco de logística, para mudar os móveis, para lá e para cá, você consegue, eu também já, eu trabalhei muitos anos, de motorista de caminhão, já fiz muita mudança, então, eu arrumava todos os móveis, dentro do baú, a carga dentro do baú, então, a gente já tem uma noção, mas de como dividir o espaço, ajuda bastante, eu estou conferindo, tudo o nível, aí agora, já é de tarde, já, quatro horas da tarde, já estou parando, só vou mostrar para vocês aqui, já fiz todo o quarto, e coloquei o rodapé, de um outro quarto, que eu tinha feito ontem, amanhã, eu coloco o rodapé aqui, e rejunto, está tudo acunhadinho, tudo beleza, no jeito de, seguir o cronograma, hoje é quinta, amanhã é sexta, amanhã vai ficar, para me rejuntar, e na segunda-feira, fica só a cozinha, e o banheiro, para fazer, aí vocês vejam, a sala lotada, as ferramentas, é terrível, para a divisão aqui, para se ficar moldando, os móveis, mas, estou quase acabando, os quartos, acho que acredito, que amanhã, quando eu distribuir os móveis, eu vou ganhar espaço, vou ficar mais tranquilo, agora já é outro dia, sexta-feira, o quarto, já está rejuntado, ali onde estavam as ferramentas, tirei as gavetas, do guarda-roupa, para poder ficar mais leve, e, já rejuntei aqui, esse quarto está pronto, agora eu vou trazer a cama, para cá, já vou ganhar mais espaço, na sala, vou trazer as gavetas, do guarda-roupa, vou esvaziar a sala, está vendo, como fica tudo, montuado, até a gente, para simulou, como eu vejo aqui dentro, um tem que ficar desviando, do outro, aqui é terrível, mas está sendo gratificante, fazer esse serviço, porque, é aqui, ela teve a compreensão, de sair todo dia, e deixar o apartamento vazio, para a gente trabalhar, assim, ninguém dentro, por causa da pandemia, também, aqui já é outro quarto, rejuntado, vocês desculpem, que eu comprei um celular novo, e ele tem o tal, do foco automático, que ele fica puxando, e levando, e tentando fazer foco, e fica terrível, vocês viram aí, joguei a moedinha aí também, foi bem, aqui já é a sala, a rejuntada, não consigo filmar, de uma vez só, a sala vazia, então, eu estou filmando, essa parte aqui, o sofá está atrás de mim, aqui, no canto, lá na porta, de entrada do apartamento, agora, eu vou porrei ele para lá, e vou filmar a outra parte, para vocês verem, e é assim que está ficando, está um pouco de sujeira no chão, que muda para lá, muda para cá, mas é isso aí, está ficando um serviço bonito, hoje já é segunda-feira, então, eu estou fazendo aqui, o banheiro, eu uso a esmerilhadeira, para fazer o recorte do ralo, só que fica um serviço mais, retinho, retinho não, mais redondinho, bonitinho, vocês vejam aí, que o furo fica, quase perfeito, o banheiro, já está pronto aqui, e agora, eu vou passar para a cozinha, vejam aí, como ficou o folhinho, então, aqui, já acabei a cozinha também, agora, é só rejuntar a cozinha, o banheiro, pôr a geladeira no lugar, já coloquei a geladeira no lugar, já está rejuntado, a máquina também, consegui encaixar lá, não subiu tanto, que ela não encaixasse mais embaixo, encaixou beleza, e é isso aí, o banheiro já está pronto, e agora, eu estou fazendo o vídeo, estou entregando o serviço para ela agora, é o 12º dia de trabalho, uma hora da tarde, eu estou entregando para a senhora aqui, para a dona Neide, o serviço dela, e estou fazendo um vídeo, que nem eu fiz no começo, no começo, eu entrei filmando aqui, tudo quebrado, e agora, estou filmando pronto, já está tudo no lugar, como eu disse, é pequeno, então, não dá para ver direito, mas, ficou bom o serviço, ela adorou o serviço, inclusive, eu já, peguei até um outro orçamento aqui, do vizinho de cima, ele passou aqui, uns momentos que a gente estava, com a porta aberta, e, pediu para que eu desse um orçamento lá, e, eu acho que vai dar certo, eu vou fazer o mesmo serviço, no apartamento dele, as portas camarão, tive que cortar todas também, mas, não deu muito trabalho, ainda bem que elas, estavam bem colocadas, o marceneiro, fez um bom trabalho aqui, então, eu só tirei, cortei um centímetro de cada uma, foi filé, beleza, esse aí, é o serviço, galera, é uma peça da oficina na sala, sempre eu dou um brinde, para as pessoas, que faz serviço comigo, e, é isso aí, galera, quem não é inscrito no canal aí, que tiver gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha o vídeo, e, ativa as notificações, que eu vou fazer uma bancada, de porcelanato agora, e, tá para decidir, se vai ser porcelanato líquido, ou porcelanato retificado, aí, ativa as notificações aí, para assistir o próximo vídeo, e não perder, beleza, muito obrigado, e, e, durante o vídeo, e, durante o vídeo, e, durante o vídeo, do,